Será que vamos ter a atualização do All Stars no final de semana? Bom, alguns sneak peeks estão saindo aí e o pessoal tá hypando demais, galera. Quais vai ser as novidades? E o Egg vai ser aberto? Acompanha o vídeo, deixa o like e é nóis, família. Opa, galera! E aí? Tudo certinho com vocês? Vamos lá que hoje a gente tem vídeo de All Stars Tower Defense, família. É isso mesmo, All Stars Tower Defense, porque literalmente saiu uma notícia aí, digamos que bombástica, talvez. Fico meio até preocupado em falar de notícias de All Stars Tower Defense. Ih, mano, eu virei o Barba Negra aqui, cara. Basicamente, olha o meu rosto aqui no cara do Barba Negra. Oh, que bacana! Enfim, olha, sei lá, All Stars precisa colocar um novo modo e parar de estar colocando apenas personagens novos, porque isso não vai mais hypar o game de forma alguma. Se hypar, vai ser por dois dias e depois vai de F por completo. Vocês concordam nesse primeiro ponto, galera? Já escreve aí nos comentários, beleza? E mais uma coisa. Rages também não vão fazer o pessoal ficar dentro do jogo, tá? Não vão, porque os personagens da Rages não podem significar alguma coisa. Ou podem significar, mas vai ser algo realmente triste. E claro, PVP. PVP também, mano, não vai trazer o pessoal de volta de forma alguma, tá, galera? Dificilmente vai acontecer isso. E eles vão reformular o PVP. Pra quem não sabe, o PVPzinho vai de base e vai vir um novo PVP aí. Uma nova reconstrução. Depois de seis meses de PVP funcionando, realmente algo bem estranho, né, galera? Eles ficaram mais de cinco meses só colocando personagens novos, galera. Eu acho que eles se acomodaram nessa mesma forma, né? E também eu acho que o Fleet abandonou o All-Star pra ficar lá no Sonic Speed Simulator. Que ele era um dos dévils de lá. E com certeza o Sonic explodiu e deixou o All-Star de lado e foi apenas colocando algumas tropas novas. Só pra tapar o buraco. Só que saiu uma notícia bombástica, galera. O primeiro personagem sete estrelas no All-Star Star Redefense é real, Chicão. Bom, galera, vamos ver esse negócio aqui agora, beleza? Tá aí, galera, isso aí é as novas estrelas do All-Star Star Redefense. Quando é aquilo de três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, sete estrelas. E tá aí. Esse é o novo início do All-Star, galera. Essa é a nova big atualização que o Fruit quer nos trazer. Bom, tá aí, galera. Bom, as estrelas estão realmente mais bonitas, né? Muito mais isso aí, sem comparação. Mano, até a de bronze aqui, digamos, tá linda, tá? Principalmente, cara, essa aqui de seis e sete tá maravilhosa. A de três estrelas é a estrela padrão, basicamente, tá? Mano, essas seis estrelas que foram muito top. E, cara, sete estrelas, então, não preciso nem falar, né? Tem uma junção aqui, talvez, de Dragon Ball com o Luffy, tá ligado? Tá tomacinha aqui, entendeu? Acho que vocês entenderam de alguma certa forma. Mas, enfim, galera, tá aí o pessoal de leaks que colocaram dentro do All-Star Defense. E o Neve-X Flame também falou algo sobre o primeiro sete estrelas que tá vindo. O pessoal tá falando bastante sobre Nanatsu, beleza? Sobre o Natsu. Nanatsu, Natsu, mano, buguei. Enfim. Mas eu acho difícil, talvez. Mas apesar que o Natsu é um dos personagens mais antigos que a gente tem dentro do All-Star, né? Pode ser, pode não ser. Mas, com certeza, vai ter de Dragon Ball. Porque Dragon Ball, mano, BOOM! Toda hora dentro do All-Star Defense. Isso aí, sem sombra de dúvidas, tá? Não tem como. E tá aqui, galera. Alguém vazou, beleza? Porque, basicamente, no perfil do Fruity, não tem como a gente tá vendo. Apenas quem é amigo do Fruity consegue tá vendo. E, claro, quem é amigo do Fruity viu que em 10 de agosto ele postou isso aqui, ó. Caraca, mano. O Fruity safado, mano. Imagem, sete star, BL, bl. O negócio vai ser tenso, rapaziada. Então, eu acho que, finalmente, os sete estrelas estão chegando dentro do All-Star Star e Defense. Isso aí, mano. Pode ser épico demais. Bom, e pra tá lembrando a vocês aqui, cara. É, vai ter revamp, tá? Na task de dano. Então, cara. Vão reiniciar a task de dano, possivelmente. Ou vou configurar algum outro tipo de task pra gente tá ganhando gemas. Beleza? Só pra deixar claro, porque eu já falei isso pra vocês. Mas eu vou tá aqui, mano, falando novamente. Porque isso aqui é muito importante, tá ligado? Muito importante mesmo. A galera sempre pergunta. E vamos esperar que final de semana atualize, né? Que tenha a big atualização. Mas é o All-Star, né? A gente não sabe o que esperar. Bom, galera. O pessoal tá falando bastante sobre o Imuno King Luffy. Tá fazendo aí dentro de um jogo, né? Do Roblox Studio. E tá escrito Muigoku. Cara, eu acho que isso aqui é só pra trazer hype pra ele. Pra fazer ir no canal dele, beleza? Porque o pessoal tá falando bastante que é fake. Eu também acho que é fake. Pelo motivo de que tá muito cedo pra trazer um personagem tão forte. Sabe? É tipo a mesma coisa do Saitama, cara. O Saitama tem que vir, sei lá, o primeiro personagem com um bilhão de dano. Talvez, não sei. Mas eu acho que tá cedo pro Goku Muig estar chegando dentro do All-Sight Story Defense. Não, que ele não seja um sete estrelas. Com certeza deve tá sendo, né? Isso aí, eu acho que já é um fato gigantesco. Cadê? Qual vai ser o primeiro set de estrelas? Bizarro, né? Golden Freezer? E olha lá, mano. Eu tenho um spinzinho pra tá roletando aqui, ó. Coisa linda, coisa boa. Ih, vai vir gema. Triste. Ai, meu Deus. Vou botar dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Porque eu nem sei o que tá fazendo nesse Story aqui, galera. Nem sei quais personagens eu utilizar, cara. Eu já nem sei mais quais são os personagens de Story. Forte. Só taquei aqui um deck pronto, galera. F total, F total. Bom, eu iniciei aqui, mano, já, galera. Mas antes a gente precisa tá falando um pouco sobre o All Star, né, cara? Sobre o que pode tá vindo a mais aí dentro do jogo. Uma coisa que eu espero que venha é modo novo, cara. Esse negócio de evento tá me deixando triste, cara. Esse evento que não traz nada de novo, sabe? É realmente feels bad pra gente. Eles tão focando mais nos... Ai. No pessoal que tá iniciando dentro do jogo. E o pessoal que já tá dentro do jogo faz tempo, tá meio que esquecido, sabe? Mano, isso aí é uma parte bem triste, na verdade. No qual, mano, tá na hora deles, né, abrirem o olho nisso aí, galera. Porque não é só quem tá iniciando que vai permanecer no game. Porque se não tiver ninguém gravando, ninguém vai tá jogando praticamente também. Então, cara... Não dá. E ficar lançando personagem que não tem nada a ver... Também personagem ruim não vai adiantar muita coisa. Porque ninguém vai gastar gema. O pessoal vai ficar esperando showcase, né, pra tá gastando. Então eu espero que, cara... Vamos lá, né? Vamos colocar o mod novo. Aquele modo das armas também foi muito top. Eu espero que o volte. Dá pra tá colocando passiva naquele negócio. A quantidade de waves que você chegar mais longe. Mais dano também. E montar o bagulho de DPC e DPS, mano. Com aquela... Das arminha. Aquele evento foi muito top da gente gastando gema. Cara, a gente quer gastar gema, rapaziada. Me fala. Vocês não querem gastar gema? Não é vicente gastar gema? Pelo amor de Deus. Mesma coisa que gastar esmeralda lá com a orb. Mano, aquilo ali já tava na hora de estar trocando aquela orb. É muito bom ficar gastando esmeralda com aquilo. Mas infelizmente até esse aqui de dano não é infinita, né? Caraca, até que a Jenny consegue dar uma segurada aqui bonita, né? Ah, tem quanto de dano? Ah, dá 5k. Esse aqui, aquela ali, não vai me matar, não. Mano, possivelmente eu não vou tá zerando isso aqui, né? Ataca aqui e GG. Vai, só pra matar esses aéreos aí que tão vindo. Pronto, acho que eu vou tá colocando aqui um Tsitsuna agora já também. Tsitsuna é brabo, mano. Eu gosto de Tsitsuna. Na verdade, personagem de fogo eu gosto. Ainda mais que ele que tem uns efeitos muito da hora. A Jenny também, mano. A Jenny é da hora. Ela ataca a Oi, né? Full. Mano, eu tenho que lembrar qual é o deck de Storm Mode? Que eu já não lembro mais. Cara, eu não trouxe nem Irving. Então esse aqui já vai completamente de base. Não, daqui eu já não umpo mais. Vamos tacar logo ela lá, Oi, full. Pronto, agora sim, mano. Vai tá dando a Oi pra tudo quanto é lado. Mas será que é possível zerar só com ela? Eu acho que não, né? Ela só tem 82 mil de dano. Os personagens depois que ela vão vir com muito dano. Ou não. Sei lá. Vamos pôr um pouco o Tsitsuna. Só pra me deixar feliz. Pronto, só aumentando aqui mesmo, galera. E só esperando, cara. Eu não sei se isso aqui vai dar certo, se vai dar bom. Eu acho que eu vou até colocar aqui em 2x. Que aí vem mais rápido. E a gente morre mais rápido. Nossa, cara. Eu preciso ver qual é o deck daqui. Porque eu não faço a menor ideia. Cara, acho que já tem mais de 2, 3 meses que eu não faço Storm Mode. Os aéreos não vem com muita vida, né? Meio que os aéreos agora vão de base, querendo ou não. Ninguém mais quer os cortados. Cara, eu vou ter que aumentar aqui um pouco o Mustang, né? Bom, galera. Sério, vocês ainda fazem Storm Mode? Sério, de verdade. Acho que a maioria não deve fazer. Acho que a maioria abandonou, né? Nem live eu faço mais. Até porque também não tem nem atualização direito. Nossa, 765k de dano. Coitado, agora eu vou de base mesmo. Trouxe nem erve, mano. Não sei nem pra que eu vim nesse negócio. Vou pegar aqui um daninho extra, vai, no Tsitsuna. Só pro coitado dar mais dano. Olha, 3 milhões, rapaziada. Se a gente não vai de vez agora, eu não sei, hein? Ah, moleque. Meu personagem do level 68, mano. Tem nenhum personagem de Storm Mode, 175, galera. Acho que eu preciso estar fazendo alguns infinites aí, cara. Porque o negócio está bem tenso, na verdade. Pelo amor de Deus. Seu alçaque, mano. Está me deixando tiltado, galera. Eu poderia ter posto um... Mano, eu vou botar uma Jaina aqui, ó. Só de zoa. Mas eu acho que a gente não vai ter dano o suficiente. Mas beleza, não tem problema. Não vai ter dinheiro, na verdade, né? Ih, não. Ainda peguei a Oi, galera. Nossa, mas tem muito dano. Meu Deus! Olha isso. Ih, mano. Eles são personagens em rage, né? Quanto mais eu ataco, mais rápido eles vão vir. Aí é triste. Não era para eu ter feito isso. Não façam isso. Eu esqueci, mano. Eu nem lembrava desses personagens de rage. Quanto mais a gente ataca, mais rápido eles vão. Ah, mano. O boneco eu estou vendo muito rápido. Olha o troll. Como que é o troll, rapaziada. Esse é o troll. Está vendo? Vai, Tsunna. Carregue. Mentira, mano. Tsunna não vai carregar isso aqui. Deixa eu ver. Não, não vai. Coitado. F. Deixa eu colocar um aqui, ó. Pronto. Ataca. Ataca. Vai, ataca. Ataca. Ih, morremos. Que pena. 22 bilhões. Tem como reviver. Ó, vou reviver sim. Com certeza. Bom, galera. De qualquer forma, vamos estar esperando, né? Nem vamos estar hypando tanto. Porque se for só personagem, eu vou ficar meio triste. E também vamos ver a dificuldade que vai ser de estar pegando, né, galera? Quantas esmeraldas a gente vai ter que gastar. E quantidade de tudo. Bom, é só dar aquela esperada, galera. E esperar também, né? O evento de egg está acabando. Porque eu não aguento mais ter esses eggs aqui. Eu quero liberá-los com esse negócio. Eu quero ver os novos elementos. Quero ver novidades de tudo, galera. Não aguento mais. Beleza, Fruit? Atualiza isso aí. Porque cada mês que passa, o All Star está indo de mal a pior. E começa a atualizar esse negócio. Dá atenção. E só bora. Ah, mano. Liberar um egg por semana. Ai, cara. É isso, galera. Obrigado a todo mundo que participou. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários. Like, comenta, compartilha. Se inscreve, ativa o sininho. Valeu e falou. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.